Música Ministério Público não é obrigado a notificar investigado sobre acordo de não persecução penal decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça O acordo de não persecução penal é uma das inovações inseridas no Código de Processo Penal pela lei que ficou conhecida como pacote anticrime, que prevê Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime O professor de Direito Penal Mauro Sturmer explica que o Ministério Público estabelece as cláusulas que podem favorecer o investigado com a extinção da punição Mas isso desde que sejam respeitados alguns requisitos Se o cidadão já foi beneficiado nos últimos cinco anos com outro ANPP com uma suspensão do processo ou com uma transação penal Se houve uma violência contra a mulher E aqui, Mariana, as pessoas dizem, tá, mas violência contra a mulher já é uma violência física Se for violência física, óbvio que não cabe Mas a lei Mariana Penha, ela traz mais quatro hipóteses de violência contra a mulher que não física A sexual, a patrimonial, a moral e a psicológica Então se eu presente essas circunstâncias, também não cabe Não cabe também, se for possível, a transação penal Por que isso? Porque a transação penal é melhor para o réu Então se cabe transação penal, não cabe ANPP porque o réu tem direito à transação penal E a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça Decidiu que o Ministério Público não tem a obrigação de notificar o investigado Quando entender que o caso não cabe à proposta de acordo de não persecução penal Uma vez que não existe previsão legal Denunciado por dirigir sem habilitação e em alta velocidade Infringindo os artigos do Código de Trânsito Brasileiro Além de não obedecer a ordem de um funcionário público Crime previsto no Código Penal O réu recorreu do acordo no Tribunal de Justiça do Tocantins Que concluiu que o juiz não poderia ter rejeitado a denúncia Apenas porque o MP não o notificou sobre a propositura Ou a recusa do acordo de não persecução penal No recurso dirigido ao STJ, a defesa sustentou Que a rejeição da denúncia seria cabível Pois o réu cumpriu os requisitos legais para o acordo E mesmo assim, o MP não o propôs O relator do caso, desembargador convocado, Gessuíno Rissato Ressaltou que o entendimento adotado no acordo do Tribunal de Origem Encontra respaldo na jurisprudência do STJ Segundo a qual, por ausência de previsão legal O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado Acerca da propositura da ANPP O relator explicou ainda que o acusado pode Na primeira oportunidade de se manifestar nos autos Requerer a remessa ao órgão de revisão ministerial Caso discorde da posição tomada pelo Ministério Público